Bom dia pessoal, estou aqui com o seu Willer, temos o desafio hoje de matem inimigos com a Maxine Tem uma dica super fácil aqui, eu matei 3 inimigos mortos com a Maxine A gente vai fazer uma missão do modo história do online Que é matem cada um deles Missão da Viúva Lecrec Lá tem uma Maxine, matem todos, cada um deles Lá tem uma Maxine e a gente vai pra lá fazer esse desafio aí Uma dica pra vocês aí, não ficar procurando a Maxine em sessão Não, demora pra puxar um pouco né 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 Eps, não sei o Willer Boa Madame, eu imploro você de ser sensível Oh, eu estou sendo sensível Eu prometi que eu ia matar eles, cada um deles E da maneira que eu vejo isso, eu vou fazer Eu tenho medo que minha mente se tornou Mas, Mrs. Leclerc, Teddy Brown Ele é apenas um segundo-rate, comum, não bom Carreiro Você matou ele e os restos de seus filhos Você vai acabar em juízo Ou pior E nós nunca vamos descobrir quem matou seu marido Você conhece e eu conheço Eu acredito que Teddy Brown matou meu marido Se ele fez isso, ele fez isso em nome de sua irmã, sua irmã, ou Jeremias Shaw Talvez, mas... Mas, ele está pegando lá, presidido por marshal Marshal? O que bom é que um marshal faz alguém? Isso é por isso que nós enviamos nossos profissionais para conseguir esse trabalho E ninguém vai saber que você tinha algo que fazer com isso É muito early para mostrar sua mão, Madame Ok Você, vem comigo E lembre-se, essas são as pessoas que colocam você em juízo Então não se preocupem com a desculpa Madame Vem aqui Por favor Vem com seu marido Agora eu sei que você é capaz de fazer o bom e o ruim como você se adequa Mas talvez isso é todo mundo certo E talvez seja o caminho certo Você parece que vive com suas próprias regras Algumas maneiras eu admiro isso Mesmo que talvez às vezes você parece um pouco... Confusado? Confusado? Eu não sei Mas eu espero que, de qualquer forma, boa, ruim ou plain e diferente Depois de tudo que ela fez para você, que você serão leitosa à minha irmã Vem com a Teddy Brown Não por causa de regras ou de razão Mas por causa de luta para ela Compação para ela Você acha que ele se derrubou com o meu mestre E com a sua liberdade Show ele que ele tem Isso é o que você ganha Brown se mostrou para ser um desesperado Mais do que os outros três conspiradores Ele tem uma arma na sua cabeça Como a que o que o meu mestre É perigoso E ele se tornou muito difícil de matar Você se aproxima muito, você vai ver Eu tento fazer a luta de um pouco bem Então, espera até que nós chegamos, ok? O Marshal e o seu homem foram em água Quando eu deixei Puxaram suas armas e quase saíram Devemos esperar que tudo tenha melhorado Para tocar Onde está o forro? Nós vamos encontrar o Marshal Onde está? 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 Onde está on purposeado Onde está ele? Onde está montadas Muito poderoso, gente. Se pedimos a minha esposa para me deixar de deixar ele alone. Eu consigo imaginar. Amos Lansing e Jeremiah Shaw, talvez? Eu não sei, talvez. Meu Deus! Olha você! Eu leio sobre isso. Austrália, eu acredito. Sempre queria ver se funciona. Minhas amigos, deixe-me levar você. Vamos. Traz-nos Teddy Brown. Mortar ou vivo? Traz o pe... I'm not going to slow you down. God knows you need it. Forrest protect my bucket. Ah, Teddy Brown's going to take place. Ei, oh! I'm playing here! Ah! I'm in a cannon! Ah! 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 Eh, I got a fight for you right here! Ah! 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 Cri esse aí! Ele não fica aqui então. Não Não, mas acontece Nada, isso aí acontece, isso é parte do jogo Não, mas... Certo Descubra Vamos lá! E aí pessoal, desafio realizado, você já fez ou é isso? Fez? Vocês viram que não é difícil? Obrigado! Se inscreve no canal, deixa o like, isso ajuda muito no trabalho da gente. Valeu! E aí 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 E aí